Bom dia a todos, aos munícipes da cidade de Governador de São Lobão, bom dia, quero mandar aqui um abraço ao nosso amigo senador Everton Rocha por essa conquista que é a cidade que o Bananal principalmente irá ter, que é a Torre da Claro, que provavelmente, brevemente aliás, vai estar instalando aqui no distrito de Bananal. Agradecer também ao nosso prefeito, que foi um dos mentores dessa vinda dessa torre aqui para o município, dando todo o amparato, por parte do município, tanto o terreno como outros gastos que irão ter para que a torre possa ser instalada aqui no Bananal. Eu quero dizer também ao nosso amigo Diego da estrutura, que foi junto também, que estava empenhado nessa questão e também aqui a Câmara, que através de um ofício que eu fiz e enviei para o senador Everton Rocha, a Câmara aprovou o ofício, o ofício foi enviado também, então é uma conjunção de todos e só tem a ganhar a população do Bananal, a população do município, com essa vinda dessa torre, que é muito importante para cada um de nós. Obrigado.